Fala minha tropa, boa noite pra todo mundo aí, quero agradecer a todo mundo aí que apoiou e gostou da notícia, tá ligado, do meu feat com Ed Sheeran Tô muito feliz, muito realizado do que está acontecendo na minha vida, tá ligado, tropa Eu creio que isso é só o começo, tá ligado, porque nós podemos conquistar muita coisa ainda Pra gente conseguir entender todo esse fenômeno aí que é a carreira do Chefin Entender todas as coisas e os pontos que levaram ele a chegar nesse tamanho que ele tá hoje Ao ponto de fazer um feat com Ed Sheeran A gente precisa voltar lá no começo da carreira dele, quando ele fazia parte da gravadora Distrito 23 Que é uma gravadora que dá oportunidade pra vários artistas da favela Foi numa dessas que eles convidaram o Chefin pra gravar umas músicas lá Que foram as músicas Faixas de Ouro, essa aqui Não Ligo Nessa época ele chegou a lançar algumas músicas também no canal dele sozinho Que é o som aqui, Like de Tralha, A Selva e a música Pelo Certo Mas o som que foi a virada de chave pra carreira dele aí foi a música Invejoso Que é o som que tem o Oro-O também E foi a primeira música do Chefin aí que foi tomando um tamanho um pouco maior Vários artistas escutaram e tal, a música batendo milho Que resolveu contratar aí o Chefin e o Oro-O E aí com o Chefin agora fazendo parte da Main Street Eles fizeram o lançamento do som 212 Que tá aí com 60 milhões de views Lançaram Deus é o meu guia, 40 milhões de views Que são duas músicas aí que tinha prévia já Então o público tava aguardando muito por esse lançamento E que já podem ser considerados grandes hits aí do trap nacional, mano Do momento, tá ligado? E aí obviamente que depois desse sucesso aí o Chefin começou a rodar todo o Brasil Fazendo vários shows e tal Chegou até a se apresentar no Rap Festival Foi um dos maiores eventos de rap do Brasil Como eu já falei várias vezes aqui no canal Eu participei do evento, eu fui lá, fiz a cobertura aqui pro canal Gravei vários vídeos, filmei vários shows em cima do palco e tal Mas como eu sou vagabundo, ainda não editei todo esse material aí Ainda não saíram todos os episódios dessa série aí da cobertura do evento Mas já saíram um ou dois vídeos, então vai aí no canal pra conferir como é que foi esse evento Como é que foi estar nesses shows Mas eu assisti o show do Chefin lá no Rap Festival Mas eu cheguei a escutar como é que foi o show do Chefin lá no Rap Festival Vamos aqui tranquilo, só imaginando como é que deve estar o show do Chefin agora A gente ainda faz a mínima ideia Mas a gente tá ouvindo muito alto, tá tremendo todas as paredes, velho Deve tá foda Se liga aí como é que tá o show do Chefin nesse certo momento E aí eu lembro que nessa época o Chefin tava recém começando a fazer show Então ele não tinha muito essa experiência de cantar ao vivo e tal Acabou fazendo uma apresentação que o público não gostou muito Criticou por ele tá meio fora do tempo assim, autotune meio fora do tom Eu como tava no camarim ali na hora, tipo não escutando o show de verdade Mas pelo vídeo aí deu pra gente ver como é que foi a apresentação dele aí Mas tipo, imagina comigo mano Tu é um cara que fazia rap e tal, rimava Lançou, sei lá, 5 ou 4 músicas Do nada tu estoura, bate milhões de views Uma das maiores gravadoras de rap do Brasil Te contrata Do nada quando tu vê tu tá em cima de um palco pra cantar pra, sei lá, 40 mil pessoas Que era o que tava ali no Rap Festival Então tipo, sei lá, dá pra entender que Às vezes não deu nem tempo do cara ter a experiência pra tá num palco assim tão grande, tá ligado? Segundo dia eu errei por quê? Tropa, eu não sou acostumado a fazer show com o retorno Tô começando a fazer show agora com o áudio de retorno, tá ligado? É autotune No meu show que eu fazia, eu não fazia show com autotune, tá ligado? Então tipo assim, tropa, lá no segundo dia da Rap Festival A caixa desse no retorno pegava só no meio da passarela pra trás do palco, tá ligado? Vem de eu cantar no meio da passarela ou atrás igual no primeiro dia Tô a caminho empolgando, tava pra ver Tava felizão, como? E corri lá pra frente e esqueci do retorno O que aconteceu? Sempre que como? Na hora que eu canto aí cheiro, ando atchote Já era pro beat vir pegando Só que a gente bateu de porra, tá ligado? Tropa Mas enfim, depois disso aí ele fez uns stories se explicando e tal Por que que ele não fez uma apresentação tão boa Ele ensaiou bastante e tal Agora já tá... Ele começou a ensaiar bastante e tal E eu fazendo vários shows Ele tava passando por um momento de amadurecer bastante a carreira dele, tá ligado? Começar a se consolidar bastante Porque como era tudo muito novo ali no começo Lançou 2-1-2 estourando muita view Pá, o cara ficando gigante Com o passar dos tempos que o artista vai se consolidando de fato na cena E marcando a trajetória dele, tá ligado? E aí foi nessa história aí que ele veio e anunciou pra gente Que ia sair esse feat com o Ed Sheeran Fala, fala família, chefeira Voz aí gera um ansioso Pro lançamento meu Tô com uma notícia exclusiva pra vocês, tá ligado? A próxima música minha vai ser com o Ed Sheeran, tá ligado? Tô muito feliz Com a oportunidade, tá ligado? Artista mais ouvido do mundo 80 milhões no Spotify E dia 16 essa música tá no ar Valeu? Só aguardem Pouco papo E obviamente que essa música aí tá sendo um sucesso, né mano? Várias páginas de trap aí no Instagram tão postando Sobre esse lançamento E uma delas, inclusive, é a Trapland aí, ó O seu universo do trap Que é a minha página junto com o Rafael Walter, mano A gente tá postando aí, ó Ed Sheeran, chefin, universo, Anitta e Snoop Dogg Qual feat é melhor? Vários conteúdos aí Se tu não segue Segue lá Trapland do 9BR Mano, literalmente do nada Eu pelo menos posso não ter visto Mas eu acho que, mano Não tinha nenhum indício Nenhuma pista de que esse feat ia acontecer Tipo que essa conexão do Ed Sheeran Com um chefinho a ser possível, tá ligado? Ninguém nem nunca tinha passado pela cabeça de ninguém Ninguém imaginava que um bagulho desse podia acontecer Mas aconteceu, mano O Ed Sheeran, um dos maiores cantores de pop do mundo, mano Cara, tem músicas de bilhões de views Cara gigante Dona de músicas que com certeza marcaram várias gerações aí Tipo do mundo inteiro O bagulho é internacional, mano O cara é gigante Não precisa nem ficar explicando aqui Que vocês já sabem sobre o Ed Sheeran, né? E um dos lançamentos mais recentes aí do Ed Sheeran Foi esse novo álbum aqui dele, mano Que é o símbolozinho de igual aqui Ele tem esse bagulho, né? Vocês devem saber Os álbuns dele são tipo símbolos da matemática, assim, né? Tem esse álbum aqui que é um X de multiplicação Tem o álbum que é a divisão E agora tem esse novo álbum que é o álbum símbolo de igual, né? Ó de matemática aí pra vocês E uma das músicas que tá nesse álbum aí novo dele É o som Two Step Que eu infelizmente não posso dar play aqui pra vocês ouvirem Porque senão eu vou tomar direitos autorais O YouTube não tá colaborando E a partir dessa música ele lançou alguns remixes dela, né? Lançou com um feat desse Uncus aqui O nome é meio estranho Lançou com um feat do Lil Baby também Que aí até tem o videoclip aqui e tudo mais Ó, ele aí e o homem aí também no clipe aí, ó, cantando Lil Baby Meu fechamento aí, ó Lil Baby é meu parça Meu irmão, mandou muito nesse feat aí com Meu brother Ed Sheeran E aí depois de ter lançado esse remix aí Da música Two Step com o Lil Baby Ele veio e lançou agora o remix com o Chefin, mano Aqui, ó, Two Step feat Chefin Lançou aqui no Spotify, né? E vai sair aqui hoje no canal da Main Street Daqui a uma hora aqui, na verdade Só que pelo que eu tô vendo não vai ter clipe, né? Vai ser só a capa aqui da música Esse encontro aí do Chefin e do Ed Sheeran Ainda não aconteceu pessoalmente, né? Pelo que a gente sabe Mas é que no futuro aí eles se encontram Ia parar a internet E tinha um pessoal falando Ah, mas não é um remix oficial Foi o Chefin que pegou a música Two Step do Ed Sheeran E fez um remix sem autorização dele Não foi isso que rolou, rapaziada Tipo, rolou de fato o convite do Ed Sheeran Pro Chefin fazer o remix, tá ligado? Tanto que tá aqui, ó Ed Sheeran postou aqui o Stories agora Week 3 of Two Step Remixes Ah, então, ó Inclusive isso aqui eu não sabia Acabei de descobrir Ele tá fazendo meio que essa Campanha de lançamento De vários remixes Da música Two Step, né? Então provavelmente vão ter mais Remix Two Step Com o Chefin Aí o Chefin aqui até postou também É um videozinho Oi, pessoal Eu sou Ed Sheeran Eu tenho um remix de Two Step Featuring Chefin Out agora no Spotify Espero que vocês gostem O Chefin até postou no Stories Um vídeo da Ed Sheeran Falando sobre essa música Então, tipo, não tem dúvidas De que o bagulho de fato é real, mano E o pior é que até agora Eu não ouvi como é que ficou a música, mano Vou ouvir agora E vamos ver como é que tá Tá bom, tá bom Baixo da Ed Sheeran aí Popzinho Ô, mas o bagulho lembra o trapzinho Esse beat e tudo, mano Lembra um pouco o trap, assim Mas o Ed Sheeran veio cantando ali No estilo pop Mas tem flow, mano Ed Sheeran tem flow Ed Sheeran é de gangue, tá? Ok, ok Tá, tá, tá Mano, gostei, mano Gostei Legal, velho Mano, quando eu pensei assim, mano Chefin e o Ed Sheeran O que que tem a ver uma coisa com a outra, velho? O Chefin canta os bagulhos Chuan-chu Dinheiro Beats e vagabunda É um estilo trap bar, né, mano O Ed Sheeran canta do amor Do romance De sei lá o que Em inglês O bagulho tá totalmente diferente Pensei, mano Como é que ia ficar essa música? O Ed Sheeran se adaptou um pouco Ao estilo do trap Mais internacional, assim Aquele trap mais comercial E aí o Chefin veio e entrou Mas essa vibe aí também De cantar melódico, assim Ele saiu um pouco do comum Das músicas dele, entendeu? E tá trabalhando a voz dele Diferente também Olha só a jogadinha que ele fez aqui, ó Tá ligado? Pode que ele lançou Speed Flow Depois o final do nada aqui Acelerou O Chefin ficou maluco De verdade, mano Meus parabéns pro Chefin Pra Main Street aí Os caras tão representando O Brasil, né, mano Fazendo esse feat internacional aí Tão representando o trap bar E na minha opinião Representaram bem, mano Não decepcionou Achei da hora Essa conexão aí Do Chefin com o Ed Sheeran Com certeza Revolucionou o trap bar